Uma amiga, uma vizinha, uma parente. Você pode até não saber, mas provavelmente uma mulher do seu convívio já foi ou é vítima de violência doméstica. Em Goiás, a cada quatro horas, uma mulher é agredida. Marcas que ficam pra sempre na alma de quem vive esse pesadelo. Super abusivo, eu tenho vídeos dele capotando a arma pra minha cara, ele falando que ia matar meu filho de quatro anos. Ele já tem um histórico antigamente de agressão à mulher e era super conturbado. Toda vez que eu falava em largar, ele falava que se eu largasse ele, ele ia me matar, ia matar minha família, que foi o que aconteceu, ele matou meu pai. Kênia Yanka foi uma das vítimas mais recentes de um homem que ela amava. Foi ameaçada, humilhada e perdeu o pai morto pelo ex-namorado Felipe Gabriel Jardim. O choro da Kênia não foi o primeiro e nem será o último a ser arrancado de uma mulher por alguém que se acha no direito de agredir e matar. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam que só no ano de 2021, Goiás registrou 54 feminicídios. O último levantamento deste ano mostra 16 feminicídios até o mês de março. Ainda no ano passado, foram mais de 10.700 registros de lesão corporal contra mulheres. Em maio deste ano, a alegria de Luísa Helena Pereira foi apagada pelo namorado Francisco Joaquim Bispo. O homem matou a diarista asfixiada e jogou o corpo em uma cisterna. Ele foi preso e confessou ter cometido o crime por ciúmes. Há uma semana, Francisco foi indiciado por feminicídio. Em abril, uma médica denunciou a violência sofrida por ela. O autor, o ex-namorado, um advogado lutador de jiu-jitsu que, segundo a mulher, invadiu o apartamento onde mora. Tudo, segundo ela, por ciúmes. Um cara vindo pra cima de mim, um cara que eu conhecia, que eu nunca imaginava que fosse fazer alguma coisa contra mim mesmo, de verdade. Foi difícil de ver isso e de sentir a agressão no corpo mesmo, a força diferente dos empolões de tudo que aconteceu. Para tentar combater esse tipo de crime, instituições se mobilizam e cobram políticas públicas mais eficazes. É o caso da Ordem dos Advogados. A secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás explica como o órgão vem agindo. Através de cursos, de workshops, seminários, nós temos participado ativamente através da Comissão da Mulher Advogada, levando conhecimento à sociedade, quão importante é a denúncia. Temos que denunciar, independente se é com nós mesmos, se é com algum parente nosso, pode ser com vizinha, com uma vizinha, com uma pessoa na rua. Quantas vezes a gente vê algumas mulheres sendo atacadas na rua? Nós temos essa necessidade e para isso é primordial o papel da OAB quando ela traz essa conscientização através desses cursos e dessas palestras. Ela ressalta que as leis de proteção a mulheres existentes hoje no Brasil são de grande importância, mas ainda existe muito a se fazer. Além de criar políticas públicas, nós precisamos criar redes de apoio a essas mulheres. Essas mulheres têm que entender que o fato de elas fazerem essas denúncias não a coíbe de... Elas vão se afastar do seu lar, mas elas têm que entender que elas têm muitas pessoas por trás dela dando o total apoio para que elas possam realmente conseguir se afastar do seu agressor. Obrigado. 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 Obrigado.